E aí galera, beleza? Minecraft aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo da série de Minecraft Aventura e vamos continuar então galera. Seguinte, no episódio anterior eu fiz essa sala subterrânea, tá? Pra fazer aqui, colocar os encantamentos e tudo mais. Só que eu não vou deixar ela desse jeito, né? Eu vou modificá-la, vamos deixar ela um pouquinho mais bonita. Então é isso que eu vou fazer neste episódio, se você quiser uma ideia aí, né? Pra customizar a sua sala de bolsa também. Caso ela seja semelhante a esta, só acompanhar o vídeo até o fim. Beleza? Quero agradecer a todos que apoiam esta série, estão sempre aqui. Valeu mesmo, muito obrigado. E é isso, cara. Consegui no episódio anterior, encantar alguns itens e tudo mais. Eu vou procurar naquela mina abandonada, também em outros lugares, um spawn, principalmente de esqueleto, pra fazer... Uma farm de XP, tá? É, o melhor tipo de farm pro começo aqui, cara, é uma daquela, é encontrar um spawn. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, fazendo essa farm. Os itens do tutorial ensinando. É muito simples, muito de boas. O resultado é muito bom. Ela é muito eficiente. Bom, o que que eu vou fazer? O piso eu vou fazer de pedra lisa. Ok. Acho que eu posso... Ou faço o piso de diorito, que eu tenho mais. Tá, eu vou colocar isso aqui na fornalha. Eu quero fazer tijolo de pedra. Eu preciso de carvão, cara. Como assim eu não tenho carvão? Como é que pode uma coisa dessas? Como é que pode não ter carvão aqui? Não sei porquê, mas eu adoro olhar pra essa fazenda. Eu acho ela muito bonita. Não sei porquê, mas eu acho. Acho que é por causa das folhas, né? O muro, a parede de folhas. Inclusive, eu devia aumentar essas folhas aqui também, ó. Pra eu ter proteção toda vez que eu sair, cara. Como é que é? Não fiz isso antes, ó. Aí não tem perigo. Nenhum. Olha aí. Muito melhor. Toda vez que eu saio, eu me sinto como se algum creeper fosse explodir. Parecer explodir tudo. Deixa eu ver se eu encontro algum carvão aqui. Senão eu vou ter que fazer carvão vegetal. Deixa eu ver. Ah, pera aí. A Tata tá com eficiência 13. Tá aqui agora é mais rápido. É claro, né? Por causa do encantamento. Muito bom. Deixa eu ver se eu encontro algum carvão por aqui. Se não, eu vou fazer carvão vegetal mesmo. Bora lá. Olha aí, que maravilha! Show. Não sei vocês, mas eu acho cansativo minerar carvão, cara. Não sei porquê, mas eu acho. Bora lá. Vou procurar mais um pouco aqui. Beleza. Encontrei mais um pouquinho. Olha só o tanto que eu já minerei. Encontrei mais um pouco de carvão. Eu minerei porque eu vou precisar de pedregulho, né? Pra fazer o tio de pedra. Pra fazer lá a... A customização, né? A modificação, a decoração da sala de bolsa. Ok. Acho que tá bom assim. Vamos voltar pra lá. É, foi aí. Mineração interessante, cara. Opa! O que eu posso entrar por aqui? Ah, não tinha reparado, cara. Que tava aberto ali. Deixa eu dormir porque... Né? Antes que spawne... Spawne mais mobs. É... Isso daqui, então. Vai queimar ali. Beleza. Só esperar agora. Enquanto isso, eu acho que eu vou fazer... Diorito polido. Pra colocar na... No piso aqui. Acho que o piso de diorito polido ficaria legal. Minhas paredes com pedra e... Pedra e... O que mais? Deixa eu pensar... O que mais pode ser? Tijouro de pedra. É, foi isso que eu tinha falado, né? Antes. Ok. Boa. Ops. Agora pra cá. Beleza. Maravilha. Mas aqui não precisa. Porque aqui vai ser a parede, né? Agora que eu me toquei. Ok. Ótimo. Ficou legal assim. Gostei. Deixa eu ver como é que estão as pedras lá. A primeira camada vai ser de tijolo de pedra. Bem que poderia ter uma fornalha aqui. Fizer esse processo aqui mais rápido, né? Aí. Então a primeira parte aqui é tijolo de pedra. Boa. Depois pedra normal ou então... Madeira. Né? Ou pode ser também andesito. Andesito normal, assim, do jeito que ele está. Deixa eu ver. Ah, feio não ficaria. Gostei. Tem mais lá onde eu estava minerando. Deixa eu voltar lá. Olha aqui, tem bastante. Vou coletar. Mas eu vou deixar aquele pedregulho virando pedra. Para as outras construções que eu for fazer. Aí, boa. Beleza. Consegui já. Acho que vai dar para fechar toda essa parte aqui. Não vou fazer polido, porque... Porque eu acho que desse jeito que ele está assim é melhor para essa parte aqui, entendeu? Acho que lá em cima tem que ser carvalho. Ali. Aí depois... Aí, boa. O teto. Talvez no teto dá para ser... Andesito polido. Em forma de laje, né? Tem que ser em formato de laje. Acho que eu vou no Nether pegar... Boa, mas eu posso deixar isso aqui igual. Vou no Nether pegar... Glowstone? Para fazer a iluminação aqui. Uma iluminação mais bonita. Olha aí... Agora aqui. E... Aqui. Boa. Foi? Acho que foi tudo, né? Ok, então... Dá para deixar a Crash Table aqui embaixo também, claro. Deixá-la aqui, ó. Boa. E eu vou fazer um pouco de... Andesito polido. Para colocar aqui... No teto. Mais um pouquinho. Boa. Bem no meio aqui. Neste teto. Bora lá, então, buscar uma Glowstone. Ah, o portal está lá, né? Você tem que fazer uma viagem agora? Opa, isso daqui volta. Isso daqui volta também. É, o Andain eu vou levar junto. Acho que eu vou precisar lá. E... Partiu. Vamos fazer mais uma viagem. Viajar de trem. Bora lá. A plantação está... Toda... Madura. Pronto para a colheita lá. Que isso? Deixa eu pegar trilhos. Vou usar todos os trilhos elétricos. Afinal, não tem... Não faz sentido deixá-los guardados, né? Guardados à toa. Vamos usá-los. Cadê? Cadê? Aqui. Não vou precisar de... Tosh. Estranho. Uma hora funciona, outra hora não funciona. Sei lá qual que é. Beleza, agora vai. Boa. Muito legal, cara. Viajar de trem. No Minecraft. Não vou cortar essa parte, porque eu quero que vocês vejam também. Né? Quem gosta. Vocês repararam que o lugar que a gente vai agitar é bem diversificado? Tem bioma de selva, carvalho escuro, carvalho normal, eucalipto. Cara, tem várias coisas. Tipo, tem água. Só não tem deserto ainda aqui perto que eu não encontrei. Tem pinheiro lá. Não é bem o bioma de pinheiro, mas se precisar de madeira tem um pouco. Beleza. Vou colocar aqui, isso aqui. Aqui também. Aqui. Ok. Vou colocar mais uma aqui. Maravilha. O que eu vim buscar aqui mesmo? Esqueci já. Ah, eu fui pro Nether. Lembrei. Ir para o Nether pegar glowstone. Pedra luminosa. Ou cogobrilho. Esse é cogobrilho, não sei se eu vou encontrar aqui tão fácil. Deixa eu pegar esse... Quartos aqui. Inclusive, já é uma boa fonte de GSP, né? Boa. Deixa eu fechar aqui. Para não atrapalhar. Onde que tem? Tem ali para cima. Deixa eu ver se eu consigo chegar até lá. É, tem bastante... Bicho ali. Ah, não. Ok. Eu, hein. O que essa espada tem? Durabilidade. É, é bom também, né? É... Nossa, lá em cima. Ah. Quem? Não vi que o cara estava vindo por trás, velho? Opa, ali tem também, ó. Deixa eu pegar ali. Deixa eu tirar isso daqui. Boa. Vamos pegar essas daqui, então. Não aparecendo outros piglins, tá? De boas, né? Boa. 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 Beleza, tá ótimo, já dá para voltar para casa Onde é que está o portal? Esqueci, ali Beleza, agora que fui reparar a situação da picareta, cara, está quase quebrando A picareta de diamante está quase quebrando, como assim? Dá para pôr um fio, foi muito rápido Aqui é eficiência sem durabilidade, né? Acontece isso A picareta de diamante está quase quebrando A picareta de diamante está quase quebrando, né? Chegamos É, vou fazer... por enquanto vou ocupar uma só, então vou fazer somente uma Tudo isso só por causa de uma lâmpada Olha aí Legal, acho que é o suficiente essa lâmpada, né? Ela vai iluminar todo esse lugar aqui Acho que não vai ter perigo de spawnar nenhum bicho, né? Show, então, galera, com isso ficando por aqui, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu A gente se vê nos próximos episódios, a gente se vê nos próximos episódios Um abração, é nóis Acho que vai ficar interessante Onde é que estão as argilas? Ah, não vai dizer que eu deixei todas as argilas lá Será que eu vou ter que viajar de novo? De trem? Pegar argila para pegar vaso? É, eu vou ter que fazer isso, cara Tá, mas antes Deixa eu ver uma coisa Deixa eu pegar... Lã para fazer... Eu vou ter que entrar ali Não, peraí Melhor fazer assim, ó Boa Vou colocar isso aqui também Tem uma... Deixa eu guardar para pôr lá nos porcos Boa Dá para fazer bastante quadro Também eu vou guardar isso daqui Para... Quando for fazer o moinho, né? Que está fazendo Eu sei que vocês devem estar pensando assim Ué, ia finalizar o vídeo e voltou Caraca Também estou meio assim Ué, por que eu ia finalizar Se eu nem terminei de decorar? Beleza Ainda bem que o zumbi não sabe pular Eu tenho graveta aqui comigo? Tenho Posso fazer também standart Mas eu quero fazer quadros Dois Preciso de mais graveta Tá Agora eu tenho que voltar lá Pegar vaso E já vou pegar algumas azaleias E também bagas brilhantes Que eu tenho lá Claro Vai ficar incrível Partiu Agora eu vou cortar a parte aqui Dos trios, galera Né? Chegamos Deixa eu ver o que eu tenho aqui embaixo Tenho azaleia Beleza Azaleia normal E azaleia florescente Eu vou levar também um pouco de bambu pra lá É... Ok Aqui acho que era isso Vamos ver o que eu tenho lá em cima de decoração Devo... Ah, tem que pegar argila lá É claro também, né? Foi pra isso Principalmente que eu vim Pra cá Vamos ver aqui É... Isso aqui também é legal Ah, mas aqui só dá pra pôr em água Deixa eu levar mais um pouco disso Levar um pouco disso Tudo também Pegar mais folhas Esse daqui é bem legal Dá pra fazer... Tipo... Tapete, né? Aqui, ó Tapete de musgo Dá pra fazer mais Esse aqui é bom pra fazer iluminação É... Bagas Brilhantes Inclusive vou pegar um pouco mais E... Cadê a argila? Aqui, ó Vou levar um pack Tá Ok Deixa eu colocar isso aqui Ali É... Eu vou retirar mais um pouquinho Aqui, ó Ah, mas daí Ela vai sumir Eu preciso de falhar de ossos Assim E eu tenho Não queria gastar todos os ossos Com isso, né? Boa Consegui aí bastante E agora é só voltar Maravilha Agora sim vai dar pra fazer uma decoração bem maneira Acho que vou levar um pouco de madeira da selva aqui também Pra fazer um sofá com algumas escadas Vou fazer com essa madeira da selva Com a tábua da selva, né? Melhor dizendo Ok, agora sim Bora voltar E... Já estamos de volta Beleza Ah, calma aí Tem que colocar na fornalha Essa argila É... Eu vou fazer essa... Tipo um sofá aqui, ó Bacana Colocar... Ah, tá É porque Não dá Porque é... É laje Eu vou precisar de uma outra laje Pra conseguir colocar aquilo ali Aqui, ó Ou eu removo Ou eu adiciono, né? Melhor adicionar Se eu preciso de falhar de ossos Deixa eu ver se eu tenho falhar de ossos aqui Não Deixa eu ver se já queimou quantas argilas Dá pra fazer Dá pra fazer um vaso Aqui Vou colocá-lo onde? Aqui em cima? Acho que é legal, né? Daí aqui eu faço com folhas E o próximo eu coloco Uma azaleia Deixa eu ver onde é que eu vou colocar o quadro Boa Gostei Agora sim, hein? Agora sim tá ficando decorado Deve fazer também um tapete Olha aí Mais um Esse aqui eu posso guardar ali Esse daqui também Esse daqui Esse aqui eu não vou estar usando agora Nem isso, nem isso Esse daqui eu vou usar lá embaixo Esse aqui eu posso guardar também Essa madeira fica comigo Tá Deixa eu ver onde que eu posso pôr Talvez aqui Gostei Só falta a mesma iluminação aqui Dessa Dessa Baga brilhante Tá, mas tá bom assim, né? Acho que vou deixar assim por enquanto Então Ah, eu ia fazer tapete, né? Deixa eu ver se eu tenho algum corante aqui Corante amarelo Tem dente de leão Ali na frente Um Tem vários Boa A gente faz um tapete Amarelo Claro que é mais eficiente Tingir a ovelha Né? O pila da ovelha E daí coletar toda vez que quiser, né? Do que fazer assim Gastar vários corantes Acho que eu só vou usar um mesmo Olha aí Só um Vou usar outro aqui em cima Aqui na frente da cama Bacana Assim Então Agora sim, galera Acho que eu posso finalizar o vídeo Tá decorada a sala de baús Valeu E a gente se vê nos próximos vídeos Então, galera Tamo junto É nóis Até lá Tchau, tchau 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 Tchau